Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em Tarpes, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Vem ver! Viro! Davi! A Praça Rui Barbosa é um ponto de referência em Tarpes. Desta praça, já saíram decisões e momentos importantes na vida dos tapenses. Cenários políticos já foram decididos e paixões concretizadas nesse local. Histórias de vidas que marcaram épocas como o primeiro ano de vida do pequeno Davi. Davi, ó a moça! Ó a Tia Mônica, ó a Mônica. Parabéns! Nós moramos em Porto Alegre, mas eu sou natural de Tarpes e essa praça tem um significado muito importante para mim. Eu achou ela muito linda e eu queria que o meu filho participasse um pouquinho do que eu vivi na minha infância. Que sempre foi muito importante a praça, de vir pra cá brincar. E a gente decidiu fazer aqui. A você, nessa data querida. Opa, é de feliz! A Praça Rui Barbosa sempre foi muito apreciada por turistas, pela beleza exuberante e muitas histórias. Tá no nariz da mamãe. Ó o bolo! Êêêê! Bota a mãozinha no bolo, filho! Olha, que lindo! Ai, que gosto! Tchau, tchau!